Meus amigos e minhas amigas, quando você está à frente de um poder público, existe a preocupação sempre de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quando nós sentamos na cadeira da Prefeitura, há quase que dois anos atrás, nós nos preocupamos com a questão do saneamento básico, que hoje não é uma preocupação de joar, preocupação do Brasil inteiro, que faz parte da qualidade de vida, você ter saneamento, ter esgoto no local onde você mora. A partir disso, nós entramos em contato com a empresa, Águas de Joar, que é a detentora da concessão aqui, e tivemos a informação de que não havia sido dado continuidade no serviço, todos vocês sabem que parte da cidade está com saneamento, está com tubulação e parte não. E por que isso tudo? Porque a Prefeitura realmente não tinha cumprido com a parte dela, que era uma obrigação da aquisição de uma área para fazer a nova, que chama-se de ETE, estação de tratamento e esgoto, certo? A partir disso, nós abraçamos a causa, hoje estou aqui com o representante, o Claudio, o representante da Águas de Joara, e a gente resolveu falar em conjunto. Nós fizemos essa aquisição da área, regularizamos a parte que, volto a repetir, era a obrigação da Prefeitura, para que só assim, então, terminássemos de vez esse embrólio, e a Águas de Joara retomasse, e estará retomando, dentro em breve, logo, ele poderá nos falar isso, estará retomando as obras para dar continuidade, certo? Diante disso tudo, foi-se fechado aqui um acordo, Águas de Joara, Prefeitura Municipal, resolvido o problema da estação de tratamento, e a Águas de Joara passa, então, a dar a contrapartida dela, que era o que nós queríamos, primeiro reinício das obras, muito, muita gente nos cobra, por que o esgoto passou em tal lugar e não passou na minha casa? Isso será retomado, e efetivamente, ao longo dos anos, será concluído. Uma outra coisa, assumiu o compromisso, Águas de Joara, de reduzir em 11.11, redução, redução, na tarifa do esgoto, certo? Vai ter uma redução. Boa notícia, sabemos que são valores, não são valores relativamente tão grandes, mas tudo pesa no bolso do cidadão e no bolso do contribuinte, que terá essa qualidade, essa benfeitoria ao longo dos anos. Mais alguns compromissos, a Águas de Joara assumiu conosco, com a Prefeitura Municipal de Joara, com a municipalidade, de assumir a estação de tratamento do Distrito de Águas Claras e a estação de tratamento da Paranorte. Além disso, ainda, tem mais uma coisa que está me fugindo agora, que é a futura captação, entendam bem, o Carlos Sirena sempre costuma dizer, eu sempre costumo falar isso, entendam bem, para que fique bem claro, a futura captação de água nossa, ao longo de mais alguns anos, será, está programada e assumir o compromisso de ser lado arindos, certo? Por que disso tudo? Nós já mostramos a preocupação disso, isso é um volume maior de água, nós queremos acreditar que Joara terá um crescimento no futuro, então nós precisamos nos preparar para isso.